Com o celular já aberto aqui a caixa Tá aqui Esse é o dourado, o ouro Tem alguma coisa aqui dentro, acho que são os manuais Manual E a chave para abrir a gavetinha do SIM Vou deixar esse aqui no canto Carregador Turbo Power Cabo USB Tipo C E o fone da Motorola Que é um fone muito bom inclusive E aqui o snap de som E aí Tchau.